oi tudo bem com vocês? galerinha gente, eu vou falar pro meu pai baixo, porque hoje eu vou fazer uma trollagem uma trollagem com o meu pai uma trollagem com o meu pai e eu to falando baixo porque ele ta lá embaixo vai que ele ta escutando, vai que ele tem ouvido super, que ele ta ouvindo mas não ta ouvindo né, vai fazer uma trollagem super, que se ele desculpa gente mas to muito arrumado, se ele nossa, se ele descobrir, descobrir tipo descobrir eu e te desolver e dar xerique, ele me mata ele me mata literalmente ele me mata, mas vamos na sorte né gente, foi ideia da minha mãe, então desterrado julguem ela, julguem ela, coloca a culpa nela, briga com ela dá uns nela pra ela prender não fazer mais isso né, então vamos lá já deixa um like e se inscreva no canal tá gente tchau ai budinhas tudo bem com vocês? então hoje eu to aqui pra poder fazer um tratamento de beleza nos cabelos no papai papai franco mentira não vou copiar a gila silva não tá então gente eu vou hidratar os cabelos do meu pai só que com boné não vai dar muito certo né meu amor desculpa e então desculpa a feiura viu que tava de boa né gente essa mistura essa mistura esse creme com esses negócios seus misturepas vai fazer o cabelo parar de cair também vai hidratar gente porque ele tá ficando careca ele tá ficando careca aqui tá certo? aqui ó se você tá ficando careca daqui a pouco vai virar monge gente que os cabelos vão hidratar e a gente misturou minha mãe misturou e fez uma mistura de bepantol e gente o que que é bepantol? é um líquido hidrata ótima explicação e qualquer creme de pente não é creme máscara de cabelo qualquer máscara de cabelo deixa eu ver isso é de carnaval de Halloween não você quer hidratar o cabelo eu sei eu sei que não vai estragar meu cabelo não ai Luca vai hidratar seu cabelo meu filho que que é esse negócio? transparente e gente a minha mãe já fez você tá com fome? não olha gente a minha mãe já fez uma mistura e ficou assim gente bem cremoso e nós vamos passar ai estou ansiosa então vamos lá é tô com medo de passar por que? ai porque eu não sei lá ai isso é só um creme né ah Luca esse negócio ai que ela mostrou é é tá vamos lá passa mais aqui Júlia aqui assim ó aqui sim e passa aqui atrás tem mais cabelo ai eu não vou dar uma sensação estranha sei lá tá vamos passar hidratação hidratação de beleza no cabelo aham aham vai acabar seus problemas querido ai que legal ai que legal ai que legal ai pode ficar mais? pode ficar macio o cabelo esse negócio é? sei lá fica macio hidratado cheiroso um ai eu já fui de janeiro pra Hazan humm muito bem ah gente olha aqui tá ficando vamos fazer no tapete do Neymar ele gente tapete do Neymar? não me ajuda aqui ó dar 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 tá na careca que que tem na não como é que falamos aquela da careca e tem barato na careca do vovô? barato na careca do vovô? é é que tem careca entendeu? você tem careca pode pegar mais Júlia porque o creme tem que consagiar você tá pegando muito pouco ai desculpa a gente é muito tão querida ai passa aqui nos alterais ah não tem muito? fica hidratada você não vai hidratar porque a careca em cima tem cabelo tem que ser mais no lateral que tem cabelo ai Misa o celular é muito ruim eu tô sentindo onde tem creme uai onde tem creme? na sua mão uai aqui aqui atrás também? estranho cheira forte assim mesmo? cheira o líquido ele tem um cheiro um pouquinho forte um pouquinho? um pouquinho? hum branquinho igual velhinho deixa eu ver branquinho? então Júlia aqui atrás mais ó pra poder hidratar aqui olha o coisinha do superman aqui que você tá esquecendo ó tem que passar tudo não vai hidratar esse cabeleireiro aí tá muito fraco viu? precisa fazer curso pronto tem coisa superman feita o que que você tá rindo? nada tudo ficou engraçado o bobo da corte né é só eu que danço viu gente? é pai de aço pai de aço é só eu que danço nossa meu filho eu poderia muito bem estar hidratando o meu cabelo tô hidratando o seu é meu cabelo tá uma paia tô hidratando o seu porque o seu tá precisando dessa careca aí pelo amor de Deus é que você tem vergonha de ficar aqui e aparecer viu gente? ela tem vergonha eu sou só ela não puxou eu é o melhor eu não puxei ela se eu quiser eu puxo entendeu? puxo puxei não puxei é alto mamãe? deixa eu ver olha vira atrás acho que mais um pouco acho que tá bom acho que pode tem um pouquinho aqui ó deixa eu falar agora pra você esse treino tá pinicando que ah eu li eu li lá pinico um pouquinho mesmo que isso? pega o peito passa um pouquinho se ele para de pinicar mas creme pinica? não é creme é o óleo de frontol você quer ler na internet? eu li meu filho mas tá pinicando minha cabeça gente se você estiver fazendo rolo pro meu lado vocês vão ver? eu tô avisando por que você tá rindo? porque você tá engraçado? tá engraçado? tá pinicando tá pinicando não Lucas pinica um pouquinho mesmo ai vai ser marica você não vai pinicar um pouquinho? vai ai Ju vai devagar perdão é que tá muito empadaçado gente você está com o rolo pro meu lado parece que é um palhaço o palhaço está assim você pode sair na rua e não vai assim por que que se é creme? por que que ele não tá maciadinho direitinho? é o óleo ela tá passando o pente o trem tá ficando Lucas é um negócio que não deixa ficar ué o óleo levantou eles falaram que fica embaraçado mas pinico um pouquinho a época tá falando aqui que tinha que ter um cabelo limpo eu não tomei banho hoje nem limpo aí eu não lavei o cabelo ah mas eu já fiz eu já fiz o cabelo pouquinho eu já fiz por que que você tá rindo? tá normal meu filho nossa senhora tá hidratando o cabelo ué o máximo que você acha que eu tô zoando você aqui tá com cheiro ruim mas tá com cheiro ruim não ai ai Júlia vai devagar Júlia careca ué tá devagar tá doendo ué Júlia eu vou fazer isso com a mão assim então ó não não importa com a coisa não só com o cabelo mais massagem no cabelo dele poder hidratar os os coros cabeludos gente olha aqui tá ficando super hidratado o cabelo dele hidratado 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 aí a Júlia tá massageando o cabelo dele ai ai Júlia devagar Júlia é dolorido o cabelo do seu pai Júlia vai vai tirando onda vai vai tirando onda vai Júlia você tinha que fazer mais um pouquinho aqui na lateral ela tem creme aqui na lateral gente esse trem tá errado esse trem pinicando o que que vocês tá fazendo comigo ai Lucas que pinicando o que meu filho tá pinicando é pinicando é pinicando é você né às vezes tá dando alguma reação não é você né não é você tô falando vocês não vendem nossa tô ficando da hora mas como você não enxagou o que que você já tava vendo macio ué sedoso cabelos sedosos vamos colocar agora coloca agora nós vamos pôr a toca tem que pôr toca pra que? pra deixar hidratar porque senta você nunca viu a de toca não quando a minha mãe hidrata o meu cabelo no banho e por que que faz um banho aqui eu to fazendo aqui papai você nem molhou meu cabelo você não é uma hidrata só um interrogatório não to sabendo é porque esse trem é ardendo e esse trem tá errado tá ardendo tá ardendo esse negócio tá pinicando tá ardendo aqui gente não deu já não? não dá para o segundo tá ardendo aí ei Júlia eu só peguei o que minha mãe fez você você quer se Deus tá achando que pariu não é porque esse foi vamos ver gente se isso aqui é creme isso aqui não pode estar ardendo gente vamos ver gente como é que tá aqui como é que tá já acabou? tem que hidratar mais um pouquinho hidratar mais um pouquinho hidratar mais um pouquinho sabe porque ainda tá não tá macia ainda não mas tá ruim já mas não tá macia ainda porque é que ele chama o cabelo ai Lucas você é chato pra que que eu faço isso? tem que ser eu só eu que faço só eu tem que entrar ué é só eu que faço faz tudo entra eu já faço minha parte eu edito o vídeo você tem que fazer o que você tá é eu sou trouxa né ai Júlia você nem chama seu pai porque ele não sabe brincar fazendo uma boa ação pra ele tá bom então uma boa ação pra ele af estamos fazendo uma tá pinicando a gente vai lavar eu sei que tá pinicando ó então vamos então vai estar logo aí é gente atenção se tá pinicando tá estressado a gente vai lavar tá ruim tá incomodando aí a gente vai lavar e aí vai ter o resultado que resultado de que? se tá macio ué então vamos pro banheiro pra você lavar pro quarto sei lá tá aqui lava assim mesmo? é não é melhor você sentar e ela sentar no banquinho e aí você vira a cabeça não não faz assim não vai olha que ele vai lavando com a luba? não só pode tirar a luba não 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 vamos passar a luba um pouquinho não é Júlia passa um pouquinho de creme agora pra tirar o produto direito vem ah já restaureceu já vem tá tá Aí você me fala que isso daqui vai erguer Porque isso daqui não tá misturado com o meu santos Aí talvez eu vou sacar o meu que fez Pode chaguar Cheguei o cabelinho de neném O que é isso? Deu óbvio dele Tá bom, Ju, tá bom não? Não, eu passei creme E que acabou esse selo que você mesmo, filha aí? Isso! Olha, gente, tudo que tá muito melhor pra sair Bom, vocês não estão sentindo, né? Mas eu tô sentindo que tá saindo Tô dando gacho, né? Se eu só não vou deixar Pronto, vou levar a toalha pra ele Desliga a toalha pra poder enxugar Pronto, leve Mesmo que não tá na cabeça Nossa senhora, vai ficar gostando O que que é isso, Ju? O que que é isso, Ju? Ju, o que que você fez? Isso aqui sai, né? Isso aqui sai, né? Não, isso aqui sai, você está de brincadeira, né? Isso aqui sai, Ju? Para de comer mais trem aí Eu não sei Não, Ju Não, Ju Isso é sabão É de baterra, então Mas não é sabão? Não, isso aqui sai Não, Ju Sai até 20 lavagens Juro, o que que você fez com meu cabelo? Você tá rindo por quê? Você também, você que tá fazendo isso, né? Ô Ju, olha o que que você fez, Júlia Ah, não, palhaçada, viu? Ô, Ju Se isso aqui não sai, você vai ver o que que eu vou fazer com você 20 lavagens 20 lavagens Só passar a máquina zero, qualquer coisa Aham, vou passar Você vai ver onde eu vou passar a máquina zero Você vai ver o que que eu vou fazer Não, isso aqui sai, você está brincando com ele É, até 20 lavagens Até 20 lavagens? Você vai ver a lavagem que eu vou fazer com você 20 lavagens Pelo menos eu falei Olha o que que você fez, Júlia Ah, não, não Eu não vou fazer mais nada pra vocês, não, viu? Para de filmar essa bosta aí Para de rir Ah, não, você tá sacanagem Você pode fazer isso, ah, não Não, não acredito Lucas, você queria cortar Aí eu falei assim, Júlia Não, 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 nada de tiro Você vai arrasar no Rio de Janeiro, cagando louco. Não, não, isso aqui vai sair. O Rio de Janeiro com tisula nova. Para, para. Para, irmão. Não, você está de sacanagem, não. Isso aqui vai sair. Dá isso aqui. Não, mentira. Não, vocês não fazem isso mesmo, não. Vocês não fazem isso comigo, não. Minha mãe, foi minha mãe, foi meu irmão. Vocês não fazem isso comigo, não. Foi ela, foi meu irmão. Deixa eu ver o loirinho. Deixa eu dar um close aqui para o pessoal, vai. Não, mentira. Gente, olha o cabelo. Vocês não fez. Nossa, gente. Não, não estou para acreditar, não. Gente, olha o cabelo loiro. Vocês não fazem isso comigo, não. Olha aqui, gente. Para de filmar. Ai, nossa. Não, estou fazendo foto. Vai fazendo foto de verdade. Não, não acredito que você fez isso, não, gente. Deixa eu ver. Tira a mão. Tira a mão. Deixa eu ver. Ah, não. Olha o que vocês fez comigo, gente. Oh. Uh. Ah, não. Não, não. Não vou conversar aí, não. Vai, vai. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Tira-a mão. Tira a mão. Tira-a mão. Ficou muito grave. E agora eu tô... Ah, não sei. Não parou com essa merda ainda, não? Para que estranhe aí. Vocês vão ver. Deixa eu só expulir. Deixa eu só expulir. Ai, Júlia, daqui a pouco ele passa. Não, quando ele passar, não. Eu tô horrível, tipo... Mas, nossa senhora, eu... Não, gente, ficou muito engraçado. Eu quero só ver o que ele vai aprontar agora. Depois eu vou tirar foto para vocês, mandar e colocar no Snapchat sem ver, tá? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Vocês vão estar perdendo pela parte da vida. E se inscrevam no canal se você não é inscrito, gente. E também, tipo... Né? Eu tô morta. Mas tá bom, né? Um beijo para vocês. Tchau, até o próximo vídeo.